Em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, eu gostava de saudar os peticionários que estão hoje aqui presentes a acompanhar a nossa discussão. Queria saudá-los porque trouxeram-nos hoje a debate a esta matéria. Ao longo dos anos, cidadãos, as populações têm dado conta na Assembleia da República, as diferentes forças políticas da importância da requalificação da linha do Douro e da eletrificação deste troço. E creio, portanto, que este combate pelo transporte ferroviário, pela qualificação dos transportes públicos, é hoje determinante e, de facto, o transporte ferroviário é uma linha dorsal nos territórios que tem que, obviamente, ser qualificada. E, portanto, bem sabemos que já houve promessas, já houve anúncios e já houve abandono desta mesma requalificação e, portanto, todos nós estamos avisados para estes anúncios que nos são feitos. Mas, certamente, que neste debate, enfim, houve um ganho. Houve aqui um volte-face que foi trazido pelo PSD e o Sr. Deputado disse-nos que o Governo deu-me garantias pessoais. Que bom, Sr. Deputado. Bom, eu tenho pena que, de facto, esta informação não tenha chegado a mais deputados desta mesma Assembleia e que só o Sr. Deputado tenha conseguido essas garantias que até aqui, hoje, mais ninguém tinha conseguido obter. Até porque tem havido aqui algumas dificuldades. Ainda em Abril de 2012, os Srs. Deputados do PSD e do CDS votaram contra um conjunto de projetos de recomendação, um deles do Bloco de Esquerda, que propunha o que é bom? Exatamente a requalificação da linha do Douro e a eletrificação deste troço entre Caído e Margo. E, portanto, houve aqui assim uma aproximação às propostas do Bloco de Esquerda, dos Verdes, que já na altura tinham apresentado. E, portanto, eu saúdo, saúdo o Sr. Deputado e, obviamente, saúdo o Governo. Agora, Sr. Deputado, queria também dizer-lhe que as garantias que o Governo lhe deu vão ser acompanhadas com muito cuidado, creio eu, por todos os intervenientes. Pelas forças políticas que estão presentes neste Parlamento, mas pelos cidadãos que fizeram esta reivindicação à Assembleia da República. E, portanto, não aceitaremos que, em nome da requalificação da linha do Douro, sejam feitas obras mais ou menos de maquilhagem que, verdadeiramente, não respondam ao problema que cidadãos e populações aqui nos trazem. E, portanto, se o Governo se comprometeu com o Sr., eu fico muitíssimo satisfeita, mas devo dizer-lhe, fica ao vivo e fica à ameaça, vamos estar em cima do que são esses compromissos, vamos acompanhar este processo, não aceitaremos que, mais uma vez, a história se repita. Promessas, anúncios e depois abandono deste projeto. Muito obrigada. Obrigada.